Finalmente chegou aqui pra nós uma encomenda pra evitar que pegue fogo o nosso Ryzen 5 5600, beleza? Bora abrir? Salve, salve galera! Tudo bacaninha? Aqui é o Scrum. E quem tem acompanhado o canal viu que ultimamente nós fizemos um upgrade no nosso PC. Trocamos placa-mãe, processador e eu estava usando até então o CoolerBox. E nos primeiros testes, o que está rodando ao fundo é um comparativo dos processadores, a gente teve uma temperatura bastante elevada no Ryzen com o CoolerBox. Aqui nessa Gameplay chegou a bater 83 graus, o que é bastante elevado. E já teve aqui temperaturas no Rio Grande do Sul, por exemplo, temperatura ambiente de 30 graus, que o processador chegou a bater 89 graus, né? Lembrando que o limite dele é 90, a partir disso ele vai reduzir a potência, né? Pra poder estar resfriando o processador. Então a gente adquiriu aí um aircooler da Deepcool, o Gamax AG400WH, WH de white, né? Então é o modelo branco. E com isso eu espero estar reduzindo bastante a temperatura e conseguindo estabilizar e manter o processador resfriado e extrair o máximo desempenho possível. Beleza? Bora lá então. Começando aqui pelo Unbox, aqui é a caixinha do Deepcool, Gamax AG400WH. Bacana a caixinha aqui. Vamos dar um 360 nela aqui. Algumas informações. Beleza. Vamos abrir aqui então pra ver o que que vem dentro da caixa. Bom, a primeira coisa que aparece aqui são as bases, né? E os parafusos de fixação. Tem esse preto aqui, que é da Intel. Não dá pra ver aqui no vídeo. Ele vem aqui também com uma pasta térmica. E essa outra base aqui de metal é para o modelo da AMD. Manual de instalação. Importante, né? Seguir ali para ver como é que se instala. E aqui então a gente já consegue ver a parte de cima do aircooler. Vem bem embaladinho aqui, bacana. Gostei da embalagem, né? Vem bem seguro. Ele é um tamanho bem bom, grande. Tá aí então. Ele tem essa ventoinha aqui que é de 120 milímetros. Tem a RGB, né? Dá pra sincar com a placa placa-mãe. Aqui atrás ele tem esse xadrez aqui, diferencial, bacana. Aqui em cima vazado tem o DP, né? O símbolo da Deepcool. As presilhas aqui são de metal. Bacaninha. Aqui embaixo então. Aqui a gente tem os plugs. Esse aqui é para plugar na placa-mãe, né? No CPU Fan. E aqui a parte para controlar o RGB dele, né? Um RGB 3 pinos. Tem essa outra parte aqui que tá com uma proteção. Ah, então tem macho e fêmea aqui para a gente poder fazer uma extensão. Então, caso a entradinha na placa ali seja a única, a gente queira ligar mais de um. Bacaninha. Gostei bastante da cor dele. Totalmente branco mesmo. Desde os pipes dele até a parte ali de metal, né? Então, é hora de a gente fazer alguns testes antes de trocar o Cooler Box. Estamos aqui então nos testes iniciais, recém começamos, né? Então tá ali o nosso processadorzinho com o Cooler Box. Coloquei aqui um cronômetro só para a gente poder enxergar melhor o tempo, né? E aqui pelo Open Hardware Monitor, a gente consegue ter uma noção aqui da temperatura, né? Utilização do CPU e quantos hertz estão utilizando. Estou deixando rodar aqui o AIDA64. Estressar o processador. Para a gente elevar ele aí, a sua potência máxima e vamos ver quanto que ele vai esquentar. Passaram-se aí quase oito minutos e meio. Nosso processador ali tá fritando. As temperaturas aqui, vamos ver. Agora ele tá em 79,5 graus e chegou a bater 82,3. O que é bastante alto. A temperatura aqui, o ambiente, tá em 15 graus hoje. Tá rodando ali quase 9 minutos, então. Deixei aqui de fundo um joguinho ali só para a gente também poder ter uma visão do MSI Afterburner. Temperatura atual ali, 79, 80 graus e CPU em 100%. Realmente, né? O cooler box, ele fica no limite da temperatura. O que não é muito desejado, né? Bora lá fazer a instalação, então. Aqui tem essa plaquinha atrás aqui, né? Onde fica a base para a gente colocar o cooler. E aqui, então, o nosso cooler box tá instaladinho ali. Bom, pessoal, eu tive uma surpresa indesejável. Eu fui remover o cooler, né? E, felizmente, a CPU ficou grudada, colada nele. Eu fiz uma força e simplesmente saiu. Arrancou fora o processador, grudado junto com o cooler. Nunca tinha acontecido isso comigo. E é extremamente delicado, porque a CPU ali, ela tem alguns pinos, né? Aqueles pinos são bem sensíveis. Então, não tem espaço para forçar e nem é o legal que se faça força ali para tirar o processador. Pode estar danificando. Então, passei um perrengue aí. Fica a dica, né? O que eu tentei usar ali. Fui para a internet. Tem pessoas que passam, por exemplo, tentam passar um fio dental ali por trás para tentar remover. Outras passam álcool etílico, né? Para ir limpando ali aquela gosma que tem da pasta. Para tentar remover. Eu passei também um limpa-contato, porque não tinha álcool etílico. Funcionou um pouco. Mas o que deu certo para mim foi realmente um secador de cabelo. Esquentar um pouco ali. Aí começou a amolecer. Eu consegui movimentar ali aos poucos. E consegui tirar. Mas o sufoco foi grande. Tem que cuidar, porque a gente não consegue controlar ali a temperatura do secador. Então, cuidar para não passar muito na temperatura, né? Então, fiquem atentos aí quando forem fazer esse tipo de operação aí, beleza? Processador no lugar, limpinho. Já coloquei ali os suportes marrons ali, né? Na placa. E agora vai a base aqui. Eu tenho que encaixar ali aquele vazado, né? No suporte. Para poder estar parafusando e fixando ele ali. Aqui então já estão os quatro parafusos fixados. É a hora de colocar então o cooler. Cooler instalado, né? São dois parafusos. Um de cada lado. Cuidar bem a posição dele. E não apertar muito os parafusos, né? E apertando um pouco de cada lado. Aqui então a conexão com a CPU fã. E aqui para baixo eu puxei o cabo do RGB. E eu tive que passar por baixo da placa de vídeo, né? Ficou meio que uma gambiarra aí. Não curti muito, né? Isso. Passou ali por baixo. Espero que não danifique o cabo. Eu queria ter passado o cabo lá por trás. E saído aqui por baixo. Para poder ligar. Esconder ele. Mas o alcance do cabo não foi possível, né? Aqui já começamos os nossos testes. Então. Com o Deepcool. Ele está aqui sincado com a placa-mãe. Então ambos ali estão na cor amarelo. E eu coloquei da forma, né? Verde. Uma temperatura mais fria. Amarelo, uma intermediária. E vermelho quando ele estiver bem quente. Então vamos olhar aqui no monitor de temperatura. A gente está em 60 graus. Rodando aqui o AIDA64, né? Estressando a nossa CPU. E ali atrás o joguinho rodando, né? Mostrando que está 100% da CPU. E atualmente em 61 graus. Vamos deixar fritar. Já se passaram mais de 8 minutos. Vamos ver como é que está ali a nossa temperatura. Tranquilo. O máximo que a gente atingiu foi 63 graus. O que é excelente. Uma variação bem pouca. AIDA64 aqui fritando. Então aí 8 minutos e meio já de processamento. Ali atrás o nosso joguinho, né? Atualmente 62 graus a 100% da CPU. E resultado excelente. Muito bom mesmo. Me surpreendeu. Gostei bastante, né? Esteticamente a controvérsia ficou mais bonita. Não, eu preferia o outro. Mais discreto. Mas o resultado dele é realmente muito bom. Uma variação pouquíssima de temperatura. Quase aí 20 graus de diferença em relação ao cooler box. É muita coisa. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês então do Aura Sync. Aqui eu posso mudar a cor para estático. Escolher a cor ali. Posso botar o intermitente. Ele vai ficar piscando. E vocês podem ver que ele está piscando na mesma cor e frequência lá da placa mãe lá atrás. Infelizmente a minha placa de vídeo não tem esse recurso. Ela fica piscando aleatoriamente. Tem esse outro recurso aqui também. Ciclo de cor. Então ele vai ficar mudando de cores ali. Tem o famoso arco-íris. Onde ele vai estar fazendo ali uma transição de várias cores. Bem bacana. A gente tem o noite estrelada. Que ele faz um efeito entre duas cores. Muito interessante. Parece que são estrelas piscando. Sei lá. Eu não sei o nome ali. Não faz muito sentido mais. A gente tem a função música aqui também. A gente vai testar depois. Colocar uma música. Ver se vai funcionar. O modo smart. Que é o que eu estava usando nos testes. Então até 40 graus fica verde. Até 60 amarelo. E acima dos 60 ele fica vermelho. Cor adaptável. Aqui a gente pode customizar um pouco mais. E totalmente desligado no escuro. Vamos testar aqui o modo música. Vou colocar para rodar uma música aqui. Para a gente ver se ele vai responder. De acordo. Obviamente eu não vou deixar rodar a música aqui. Para não tomar um strike do YouTube. Então música tocando. Heavy metalzinho aqui. Bem de leve. E ele está respondendo lá. Está piscando de acordo com a música. A intensidade da música. Recurso bem bacana. Tem igual também no meu teclado. Por exemplo. Eu tenho esse recurso. Que é bem bacana. Vamos dar um pause na música aqui. Parou lá. Tranquilo. Continuou. Beleza. Funcionando 100%. É isso aí. Maravilha. Então pessoal. É isso aí. Esse é o Deepcool Gamax AG400. Na versão branca. Realmente me surpreendeu. Custo benefício excelente. Gostei bastante do resultado. E estou bem satisfeito com a aquisição. Beleza galera. Muito obrigado por terem acompanhado aí. Valeu pessoal que tem deixado comentário. Dicas aí. Agradeço a todos. Aquele abraço. Valeu. Falou.